A eletricidade consumida anualmente por cerca de 2.000 famílias está a ser produzida na nova unidade de aproveitamento energético do biogás, gerado pelo lixo, processado no Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, da Rés Estrela, no Fundão. O sistema foi inaugurado anteontem pelo Secretário de Estado do Ambiente, Humberto Rosa, e produzirá anualmente cerca de 6.400 MW por hora graças a um grupo motogerador com uma potência de 800 kW de energia. O investimento é de 900 mil euros, estimando-se a curto prazo a instalação de um novo grupo motogerador idêntico.